Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdlicious E hoje a gente vem fazer um unboxing de um presentinho de final de ano Que a gente recebeu do pessoal da Split Studio Uma desenvolvedora de jogos brasileira Que mandou um presentinho pra gente aqui Eu tô aqui com ele na minha mão E espero que vocês gostem desse unboxing aqui Então acompanha aí Então pessoal, como eu falei, tô aqui com ele aqui na minha mão Eu vou já meio que abrir aqui um pouquinho, né? Mas, enfim, quem sabe como que é? Ó, primeiro aqui vamos ver o olhar deles 2023 foi um ano cheio de conquistas Novas oportunidades e mudanças de perspectiva Agora é hora de dar uma pausa Relaxar e... por que não um baralhinho? Mas não com qualquer deck Garantimos o carteado mais lindão com o baralho Split Split Studio, né? Claro São 54 artes originais e exclusivas Produzidas por 40 colaboradores splitianos Que combinaram suas habilidades e deram tudo que tem de melhor Como fazem todo dia Para compor o nosso deck Cada naipe traz uma das propriedades originais que marcaram o nosso 2023 Como Qual é Broto We Boom Mais Booms Entre as Estrelas Que a gente já comentou aqui no Nerdivícius também É um jogo fantástico que eles estão produzindo Com temática indígena Deve sair por volta de 2025 E o Xavier Que é também um jogo de plataforma que eu testei esse ano Lá no Big Fashion em São Paulo E é um jogo muito bom também É um jogo bem divertido também Que também deve sair por volta de 2024 Final de 2024 Começo de 2025 Bom, voltando aqui Se você está recebendo este presente É porque você faz parte do nosso deck também Seja como colaborador, cliente ou parceiro Você é do baralho Do baralho eu disse, hein? Do baralho Nossa canastra real de 2023 Não estaria completa sem você E mal podemos esperar pelas próximas rodadas em 2024 Cara, muito bem Muito legal Aqui tem A mesma coisa só que em inglês Vocês estão vendo aqui Eu dei uma rasgadinha aqui Mas, pô Pontíssima de rasgar, né? Enfim Vamos aqui abrir Agora sim, ó Vem aqui um pacotinho bem brilhadinho Vou deixar aqui no cantinho Vamos abrir aqui, ó Ai Nossa, começou ruim de abrir essas Esses presentes, mano Enfim Temos aqui, ó Vai sair aqui o baralho Vamos arrastar aqui o O prastiquinho Ó É um baralhinho mesmo Split deck Aqui atrás, tal Em suas mãos encontra-se um baralho meticulosamente elaborado Por diversos artistas excepcionais E de imenso talento Que tornam a Split no que ela é Esperamos que você se divirta Para baralho com ele Ó Vamos abrir aqui, ó Splitstudio.tv Para quem quiser saber mais sobre a Split Studio E os projetos dela Os jogos dela As animações também Que eles fazem Ó Vamos tirar aqui todo O baralho, ó Parte de trás Primeiro Vamos mostrar aqui a parte de trás, ó Eu já estou vendo aqui a parte da frente Está bem bonitinho Ó Vou mostrar aqui para vocês a parte de trás Certo E vamos virar? Vamos Ó Ó o deck aqui, ó Que bonito Está bem bonitão, né? Opa Sai da imagem aqui Aqui Tá bonito, hein? Vamos mostrar aqui um pouquinho Não vou ficar mostrando aqui um por um, né? Mas eu vou mostrar algumas imagens para vocês Aqui é o primeiro card que aparece aqui o As Está bem bonitinho, hein? E são artes originais Feitas pelos artistas da Split Studio Muito bonito, hein? Cara, que da hora, ó O legal é que você pode jogar um baralhinho E ainda ficar curtindo aqui as imagens, né? Que são bem bonitas mesmo Olha que bonitinho, ó Bem original mesmo Muito legal, cara Muito obrigado mesmo, Split Studio Cara, que lindo, mano Olha esse aqui Da hora Deixa eu ver aqui Ó Que bonitinho Deixa eu ver aqui, ó Ah, do Isabel Que é o do joguinho de plataforma que eu falei para vocês Olha aqui, ó O personagem principal Muito bonitinho, hein? Deixa eu ver se tem do entre as estrelas aqui, ó Mais um do Isabel Que é um jogo muito bom, pessoal Acompanha ele aí no site da Split Studio Que eu gostei pra caramba quando joguei lá no Big Festival Olha, tem umas coisinhas mais fofinhas Cara, muito bom Muito bonito mesmo Olha que bonito Essas artes É um presentaço mesmo Porque assim, além de a gente se divertir com o baralho, né? A gente ganhou várias artes exclusivas e muito bonitas Olha aqui, ó Do entre as estrelas Uma arte aqui, ó Do entre as estrelas Ó, mais um aqui, ó Que também é um jogo muito bom, pessoal Se vocês puderem ter a oportunidade aí de ver mais vídeos Ver trailers e tal Eu vou colocar aqui para vocês verem trailers e tal É... Tanto do Isabel quanto do... Do entre as estrelas Vocês vão ver que são dois jogos muito bons mesmo Que prometem aí quando chegarem na... Para PC, para consoles Etc Ó, estou mostrando esse meio por cima aqui para vocês Porque, como eu falei Não tem como mostrar todos os decks aqui Com todos os detalhes Todo deck com todos os detalhes, né? Olha que bonito isso aqui Mais uma aqui A última Isso E aqui tem os participantes, ó Vocês não vão conseguir ler isso aqui Porque está pequenininho Mas tem aqui, ó As... As pessoas que participaram Que fizeram essas artes aqui do deck todo Tem muita gente, pessoal Muita, 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 muita gente aqui É... Eu vou tentar falar eles Vamos lá É... Arte Velasco Clarinha Vitor Estevam É... Thay Soares Gabi Lacerda Alex Hugo Mariana Xixito Bia Menossi Carolina Trezena Thay... É... Thay Soares De novo? Tá bom, olha isso É... Marina Rubinato Luisa Mayumi Vinícius Machado Herbert Ando Mafé Heitor Leilani Krebs Bruni Naka Alex Hugo Carolina Trezena Carlos E o... Ah, tá Que tem os... Tem os nomes de novo Porque ele está mostrando cada deck Cada arte aqui Cada deck Cada carta Quem fez a arte, né? Então por isso que está repetindo aqui Mas eu vou repetir aqui Por enfim É... Luiz Bia Luna Alex Freitas Jonas Brandão Ronda Igor Liedic Tarso Duarte Alex Hugo Tigo Cordeiro Sofia SG Vitória Mota Hugo Oda Bruno Luna Marieta Emili Sasaki Andy Borges Lucian Andrade Tarso Duarte Além de Henrique Drade Alex Freitas Lucian Andrade Ronda Lucian Andrade De novo Heitor Arthur Pandeck Lucian Andrade Alex Freitas Ainda com participação de João Godoy Yumi Kilmers Bruno Antônio Carolina Senatore Ingrid Schimitt Então esses foram os participantes aqui Nesse deck maravilhoso Que o pessoal da Split Studio Deu pra gente Novamente eu vou mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Aquele aberto Ficou muito bom mesmo Eu adorei Pra quem gosta de jogar Um carteadinho aí da vida Vai gostar pra caramba Um item exclusivo aqui Pra gente Como eu falei Fiquem de olho principalmente Em WizAvor E entre as estrelas São os jogos que devem sair aí Entre o final de 2024 E começo de 2025 A gente vai deixar aqui o link também Da Split Studio Pra você acessar E saber mais sobre Esses jogos No nosso site também Tem sobre esses jogos E enfim A gente vai trazer mais novidades aí Durante o ano de 2024 Aqui é o deck todo Eita é É muito bonito mesmo Gostei pra caramba Pessoal da Split Studio Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Novamente aqui Mostrando pra vocês Split Deck Aqui atrás O link deles Não acho que não vai dar pra ver Né Quase pouco Quase pouco Mas enfim Split Studio Eu vou colocar o link Eu vou colocar o link também Aqui na descrição E é isso pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no nosso canal Dê o like nesse vídeo Comentem se vocês gostaram Desse baralho que a gente recebeu aqui É um baralho muito especial Se vocês já conhecem também Esses jogos A Split Studio em si Se vocês já conhecem O trabalho deles Comenta aí também E Como falei A gente vai trazer muito mais No nosso site www.nadelicios.com.br Vai te fazer Tudo sobre os jogos As novidades Da Split Studio E de outros estudos brasileiros Também Certo? Espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri